O Arnaldo, o Santos deu uma respiradinha, né? Deu, e acho que tem muito a ver com a torcida, né? O Santos, lembrando, é um dos três times que não caiu pra Série B do Brasileirão, ao lado de Flamengo e São Paulo. No Brasileirão, bem lembrado. No Brasileirão, ao lado de Flamengo e São Paulo. No Brasileirão. A torcida do Santos... Isso, a torcida do... É, Brasileirão, time grande não cai, Brasileirão fala algumas coisas assim, né? A torcida do Santos coloca essa faixa, time grande não cai. Mas eu acho que tem essa mobilização pra justamente evitar o que seria um desastre. Num ano que é muito turbulento. E acho que a torcida do Santos já apoiou, no meio de semana contra o São Paulo, o embarque do time pra São Paulo. E ontem, presencialmente na Vila Belmiro, também até o final, até o gol desesperador, validado pelo VAR, nos acréscimos. Ainda é muito difícil, tirando o México, o time do Santos tem muitas falhas. É um time em reconstrução. Vários jogadores chegaram recentemente. Ontem até o Diego Tardelli teve bons momentos, mas era um jogador ainda de lampejos. O Marinho jogou um pouco melhor, etc. E agora, longe da torcida, porque o Santos vai jogar contra o Galo, líder, no Mineirão, na próxima partida. E depois contra o esporte do Juca, no final de semana, no Recife. Duas partidas fora da sua casa, dos seus domínios, pra tentar evitar aquilo que tá quase latente e presente em toda rodada, que é entrar entre os quatro últimos. Deu essa respirada que você falou, Tironi. Mas a semana é muito desafiadora. São duas partidas fora, difíceis, contra dois times que estão indo bem em casa. Agora, nesses dois jogos, certamente veremos a face retranqueira de Fábio Carinho. Ontem, não se pode acusar ele disso. O Santos foi todo ofensivo. O Grêmio jogou uma barbaridade. Mesmo no segundo tempo, quando a bola chegou pouco, rondou o gol do Grêmio o tempo todo. Era uma injustiça aquele 0x0. É verdade. Sim, sem dúvida. Tem toda a razão.